Boa noite de estrela Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois E vou lembrar O nosso amor para sempre E vou lembrar No meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Pois diziam a todo tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi E me deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre E vou lembrar O meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar E eu sozinho ainda me deixou Obrigado.